e fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal microscópio social olha só onde é que eu tô aqui ó eu vou mostrar para vocês com detalhes tô no parque euclides dourado aqui é em garanhuns e inclusive é um lugar muito bonito é uma pena que você não possa transmitir o cheiro pelos vídeos do youtube que aqui tá com cheiro de eucalipto né tem essas árvores muito bonitas eu vou mostrar esse parque aqui que é uma ótima opção caso você venha algum dia visitar garanhuns é uma ótima opção para você vir com sua família por exemplo hoje é dia de sábado e tem muita gente aqui muitas crianças brincando né lá na frente por exemplo para o lado de lá né tem a parques que estão montados né vários food trucks como se fosse uma uma espécie de uma praça de alimentação e aí eu não tenho certeza por exemplo se nesta praça de alimentação e esse parque eles são fixos ou se estão aqui porque hoje é o aniversário de garanhuns né então enfim muito bonito aqui inclusive até para uma sessão de fotos realmente é um lugar maravilhoso assim muito belo eu vou fazer umas filmagens aqui para vocês de alguns lugares inclusive aqui tem uma quadra ali ó essa quadra não existia antes tá então você por exemplo que nasceu em garanhuns morou em garanhuns e agora tá querendo matar a saudade eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem interessante para você e para você que quer conhecer também né garanhuns então assista esse vídeo até o fim que eu vou te mostrar algumas áreas muito interessante e vou mostrar com detalhes tá realmente é um lugar muito bonito então vamos acompanhar a partir de agora um pouco do parque euclides dourado tô falando um pouco porque eu não posso ir lá para frente porque estão tocando um som lá né e o youtube ele tem esse essa questão esse problema né se o vídeo é capta o som de uma banda tocando por exemplo o youtube dá problema com esse vídeo por causa de questão de direitos autorais e tal enfim então vou mostrar um pouco do parque euclides dourados aqui para você diga em um isso uma ótima opção para você vir com sua família dar um passeio comer alguma coisa tem até acho que uma arte mais ou menos ali eu vou chegar perto para você dar uma olhada tem arte que eu acho que está relacionado a algo relacionado a forró não sei se relacionado a luz gonzaga a gente vai fazer uma filmagem aí para vocês tá então vamos curtir aqui com a gente um pouco o parque euclides dourado em garanhuns é uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte essa pista né dá para você fazer atividade física é se você quiser um local para se exercitar para correr ao ar livre então essa pista dá tá tranquilamente é uma pista longa inclusive ó em meio a diversas árvores muito bonitas é uma das opções aqui também do parque euclides dourado que é você fazer atividade física deixa eu tentar ver o que que é isso no chão será que essa casa de formiga ou de cupim negócio impressionante aqui feito pela obra da natureza né olha só os buracos impressionante a obra da natureza nesse lugar e árvores enormes vamos lá acompanhar um pouco mais aqui do parque e olha aí o campo que eu falei para você né um campo muito bonito inclusive caramba muito massa muito massa esse campo muito bem cuidado não sei se tem que pedir autorização para fazer atividade para sei lá para as pessoas jogarem bola não sei se tem que pedir autorização aqui mas é um campo realmente que tá vazio né talvez tenha que pedir alguma espécie de autorização é tem uma outra coisa que tá me intrigando aqui que são essas essas casas no chão que eu não sei casas de que animal é ou de inseto né provavelmente de inseto olha só o tamanho dessa aqui é isso daqui realmente parece que alguma coisa sabe cavou aí ó sem ser casa de formiga isso eu tô achando tem muito no chão né e acho que acho que torna o lugar ainda mais belo é muito grande é um parque muito grande ali tem uma área para fazer musculação né tem uma como se fosse uma academia ali ao ar livre você está dando para ver mas eu também não vou chegar muito próximo porque tem algumas pessoas lá né e aí às vezes as pessoas estão fazendo atividades e não se sentem confortáveis com alguém filmando e tal então vamos respeitar eu vou mostrar mais uma vez o campo para a gente mostrar outros lugares e vamos lá e acompanha aqui com a gente e a gente viu essa escultura daqui essa escultura nova tá ela é feita a partir de um tronco de uma de uma árvore vou aproximar para você dar uma olhada né e estão sendo feitas algumas esculturas aqui ó é muito interessante é bem interessante inclusive o movimento que a gente viu aqui foi o seguinte as pessoas passam por esse lugar né e querem sempre parar aí para tirar uma foto o que realmente é um é muito bonito e o cenário também de fundo né olha esse cenário de fundo deixa eu afastar aqui um pouco mais eu não sei se está dando para ver inclusive tem um detalhe interessante aqui ó deixa eu ver se a gente consegue pegar ali atrás é que eu realmente não sei se está dando para pegar mas tem três motos ali da polícia né e isso inclusive já mostra que é um local muito seguro tá muito tranquilo aí para você ver com sua família então voltando a falar tem essa escultura aqui mas tem outra ali ó vamos ver se a gente consegue filmar porque as pessoas realmente param para tirar foto e assim que o pessoal der uma brecha né a gente vai dar uma filmada melhor mas deixa eu ver se eu apresento aqui para vocês ó ali no fundo uma quadra e várias pessoas jogando ali futebol outras pessoas praticam praticando musculação né mas o que eu queria mostrar é basicamente isso aqui ó vamos lá vou mostrar isso aqui com detalhes para vocês que eu acho que inclusive ali a luz gonzaga não deve ser dominguinhos né o dominguinhos ele tá pelo que eu tô vendo aqui é dominguinhos o dominguinhos ele tá é enterrado aqui no cemitério de garanhuns né no cemitério são miguel logo no início lá tem o túmulo de dominguinhos e aqui tem até um aviso né não tocar na nas esculturas talvez isso seja uma réplica né de uma casa pessoal chama casa de taipa né inclusive o João Gomes reproduziu uma arte dessa assim vários vários artistas né eram eram pessoas muito humildes né na infância e vários deles acabam preservando essas origens né dessas casas de taipa era uma forma de construir as casas ali vamos tentar chegar mais próximo aqui que eu acho que deve ter alguma entrada aqui ó uma cacimba né para você pegar água hoje em dia você que tem água encanada em casa pra você ter acesso a água você tem que fazer um poço desse né então você girava aquela manivela ali ó e o balde até lá embaixo e você pegava água era uma forma aí vamos tentar olhar mais de perto deixa eu ver se dá pra chegar mais perto aqui se tem alguma entrada é só pra mostrar aqui pra vocês que realmente é isso ó homenagem ao mestre dominguinhos né de início eu pensei que fosse Luiz Gonzaga mas mas como eu já fui lá no no cemitério né São Miguel e aí vi que tem um túmulo dele lá então realmente é isso mesmo é como se fosse um cenário aqui montado ó agora eu não vi possibilidade de você entrar entendeu ah tem uma entrada aqui ó vamos lá então tá aqui ó a gente conseguiu entrar realmente é muito bonito dá pra tirar foto inclusive aqui ó o pessoal tira foto muito aqui ó você vem aqui por trás né e alguém vem aqui da frente e tira foto né então você fica ali na porta da suposta casa aqui de dominguinhos e esse cachorrinho aqui assistindo supostamente ele tocar sanfona né muito bonito show de bola então é isso pessoal vamos finalizar esse vídeo com essa imagem maravilhosa aqui tá essas árvores sol de final de tarde e tá aí uma ótima opção pra você parque Euclides dourado inclusive vou até finalizar esse vídeo fazendo o seguinte eu realmente fiquei muito intrigado com aquela questão no chão ali se você conhece né se você sabe imagina que que inseto faz aquilo no chão que pra ser casa de formiga olha só isso aqui casa de formiga né tranquilo inclusive eu tô vendo até uma formiguinha aqui ó mais uma coisa é um negócio deste tamanho vou botar meu pé aqui com a sandália pra você ver ok ainda assim tá grande né mas dá uma olhada lá nas casas de formiga que tem ali que é um negócio absurdo assim um negócio monstruoso vamos dar uma olhada lá por ali tem algumas também ó por ali tem algumas também mas essa daqui me impressionou acho que daqui dá pra ver também os policiais ali né mas essas daqui me impressionaram olha só isso casas de formigas gigantescas olha agora vou botar meu pé perto pra você dar uma olhada a diferença ó olha só isso impressionante impressionante se isso for casa de formiga realmente é impressionante assim a quantidade e o tamanho delas né então é isso vamos encerrar aqui agora o nosso vídeo espero que caso você venha para Garanhuns você possa visitar o parque Euclides Dourado sendo motivado a partir do nosso vídeo tá voltar pra lá olha só e e e e e Se inscreva no canal.